Após nove meses de treinamento intensivo e dedicação, o curso de bombeiro profissional civil de Urbano Santos chegou a seu final com uma emocionante formatura. Escuta a terra tremer, veja o que vai aparecer, veja o que vai aparecer, chegou a equipe de Gaia Melhor do Maranhão, chegou a equipe de Gaia Melhor do Maranhão. Os alunos, agora recém-formados bombeiros, receberam seus certificados e distintivos, simbolizando assim o início de sua carreira como defensores da vida e da segurança. A formatura contou com a presença de autoridades, como foi o caso do prefeito Clemilton Barros, familiares e amigos dos formandos que celebraram o sucesso dos novos bombeiros. E aqui do meu lado, o prefeito Clemilton Barros. Prefeito, nós sabemos que o senhor tem uma atenção especial pela juventude Urbano Santos, inclusive recentemente ganhou o selo Unicef pela terceira vez consecutiva. Aqui, formação do curso de bombeiro profissional civil da empresa Gaia. O que o senhor tem a dizer, como incentivo para esses novos formandos? Primeiro, eu quero parabenizar a empresa Gaia e parabenizar todos os formandos desse momento aqui pelo empenho e dedicação, de acreditarem que através de uma oportunidade que é se tornar a bombeira civil, pode levar ali a outras oportunidades. Então, eu estou muito feliz de poder contribuir e assim me disponibilizar para incentivar outros jovens do município que quiserem ingressar nessa carreira de pobreza civil, para que possa, de fato, ter disciplina, formar caráter, mas, sobretudo, ter uma profissão para trabalhar e viver com dignidade. Estou muito feliz e grato a Deus por contribuir com mais essa formação, com mais essa turma que se forma aqui em Urbano Santos. Um dos momentos mais emocionantes ocorreu durante a diplomação do jovem Felipe Oliveira, que perdeu sua mãe durante o curso. Aqui do meu lado, o Felipe Oliveira. Felipe, durante o curso, você teve uma perda irreparável pelo falecimento da sua mãe. Chegando até aqui, é uma vitória a mais na sua vida e é uma forma também de homenageá-la? Não, é um momento de gratificante, muito bom, porque, no decorrer desse curso, passamos por várias dificuldades, mas nenhuma delas é desistir. Então, que sirva de lição e que eu posso seguir mais em frente e mais avante. O presidente do Sindicato do Corpo de Bombeiros Civil do Estado do Maranhão parabenizou os formandos por sua perseverança e compromisso. Aqui do meu lado, o presidente do Bombeiros Civil do Estado do Maranhão, o Iomar Santos. Presidente, a importância da conclusão de um curso como esse para a sociedade como um todo. É, a conclusão do Bombeiros Civil, do curso de Bombeiros Civil é muito importante, porque nessas cidades onde não tem o bombeiro militar, a figura do bombeiro militar, o bombeiro civil vai atuar. Ele pode atuar voluntariamente, ele pode atuar sendo renumerado por contrato junto com a Prefeitura, mas ele vai estar aqui no local. Então, imagine nós, o tempo que o bombeiro militar gastaria para chegar aqui, para atender uma ocorrência de incêndio, se nós já temos bombeiros civis aqui formados. Então, seria muito mais rápido, conseguiria minimizar e proteger o patrimônio, minimizar danos e proteger os patrimônios. Moradora do povoado São Raimundo, Adriana Fontenelle, revela que abriu mão de muitas coisas para se tornar uma excelente profissional. A partir do momento que você sai da sua zona de conforto, para poder buscar algo além, você abre mão de muitas coisas. E esse curso nos ensinou, nos deu a capacidade de, além de sermos pessoas melhores, sair do cômodo, né? Buscar algo além do que a gente já estava acostumado. Esse curso, para mim, representa muitas coisas, principalmente a gente aprender a valorizar as pessoas. A Adriana fala ainda que o curso serviu para a superação dos próprios limites e que contribuiu diretamente para combater os pensamentos negativos e os medos. Aqui a gente aprendeu a se superar, aqui a gente aprendeu a não vacilar com os erros, errar e persistir no que é certo, não fazer continuar no erro. De você mesmo, você tem que superar os seus limites e correr atrás dos seus objetivos. Esse curso a gente aprendeu a superar medos, a vencer batalhas, até a controlar a nossa própria mente, porque você sabe que atualmente o mal do século é a questão das doenças psicológicas. Os recém-formados bombeiros civis estão preparados para enfrentar desafios e responder às emergências, protegendo assim a comunidade com coragem e profissionalismo, de modo a preservar e salvar a vida. Aqui do meu lado, a coordenadora da empresa GAI, a Jéssica Andini. Mais uma turma que a empresa entrega aqui para o Recife do Rio Grande do Santo, que é justamente a formação do bombeiro profissional civil. Como é que se deu essa jornada aí de nove meses? Bom, Alex, foi uma jornada muito árdua, difícil, de bastantes obstáculos, mas Deus sempre abençoou, né? Deus sempre abençoou e hoje a gente tem grandes parcerias com a Prefeitura Municipal, Prefeito Clemito Barros, apoio e parceria de diversas secretarias, quase todas as secretarias do município. Temos como parceiros, temos o apoio dos familiares e cada dia que passa o nosso nome, o nosso trabalho é reconhecido, né? Então isso só valoriza, aumenta a nossa credibilidade. E hoje a gente está formando, hoje a gente encerra uma turma, estamos entregando uma turma à sociedade de um alto padrão, no qual a gente sempre buscou oferecer um melhor. Após a cerimônia, os recém-formados puderam comemorar com familiares e amigos a uma bela festa com música ao vivo. Pera-me sobre o playboy, senhor! Pera-me, senhor, consentir! Pera-me, senhor, consentir! Ainda! 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 Ainda!